Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência e o Newton Schultz junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial. No programa de hoje, qual a ideia que eu vou trocar com vocês? Profecias da Era de Aquário, nós criamos agora. Fica junto comigo. Gente, antes de iniciar pra valer esse tema que eu acho super interessante, gostaria de avisar todos que nós estamos com uma live, estamos ao vivo agora ali na página do Facebook da Rádio Mundial, entra ali no Face, Rádio Mundial Oficial, possivelmente o primeiro videozinho que aparece, se o sistema estiver operando direitinho, será o nosso. Deixa um comentário ali, não dá pra responder perguntas, que agora o Caio não tá mais ali do lado do Jean pra trazer os papeizinhos pra mim, mas se você quiser deixar um comentário, uma sugestão, qualquer coisa, eu prometo que eu vou ler todos. Não vou responder, mas vou ler tudo assim que eu tiver tempo, mesmo que você veja, de repente, o vídeo de uma forma atemporal no meu canal do YouTube, porque esse vídeo, ou na verdade, esse programa, será postado amanhã no canal do YouTube, tá bom? Deixa o comentáriozinho ali, é só pescar ali na Rádio Mundial, a live que teve no dia de hoje, e aí você vai ver ali, deixa o seu comentário, que eu prometo que domingo, possivelmente, eu vou ver tudo, tá bom? Então, essas eram as dicas que eu gostaria de dar pra vocês. Vamos pegar esse tema, profecias, e como eu coloquei, era de aquário, então vamos tentar atualizar um pouco isso. Quando eu dou a minha navegada pelas redes sociais, procuro as coisas que tenham um pouco de convergência com o que eu procuro trabalhar com vocês, eu vejo que existem muitas pessoas ainda presas em profecias, ou seja, porque tal profeta falou isso, tal profeta falou aquilo, tal, etc. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Primeiro ponto que eu gostaria de deixar bem claro é a minha visão, eu sei que muitas pessoas vão criticar, porque existem hoje, na realidade, muitas pessoas, mas muitas mesmo, que gostam de catastrofismo, que gostam dessa parte de profecias, porque tal profecia falou isso e aquilo, tal, etc. Podem colocar os seus comentários à vontade, de que não concordam comigo, não há problema algum, mas eu, com o meu livre pensar aqui, vou colocar a minha visão, agora, ano de 2019, né? Tem até a própria profecia do grande Chico Xavier. Nunca, em hipótese alguma, independente de tudo que eu conversar com vocês, eu coloco em demérito o que esses grandes seres deixaram pra nós. Para mim, as profecias, elas funcionam mais num sentido de alerta, tipo, olha o que está programado, o que pode acontecer, mas nós, como humanidade, podemos mudar uma profecia até o último minuto dela acontecer. Vou repetir isso, que é a minha visão nessa parte correspondente ao que representam as profecias. Até o último minuto, nós podemos mudar uma profecia com nossos atos. Então, na verdade, o que fazemos com o presente é o que nós criamos no futuro. Isso é uma coisa tão lógica, é uma coisa tão óbvia, que se você parar pra pensar, o que seria de nós se todas as profecias se cumprissem do jeito que é falado, tal, etc., não teria sentido. Então, se tudo vai ser destruído, se vão acontecer catástrofes, por que eu vou me esforçar agora? Ah, vai acabar tudo mesmo. Não é bem por aí. Nós temos que entender que essa linguagem de destruição e construição, como nós falamos no colégio iniciático, construens e destruens, que isso acontece com tudo. Se você pensar na vida da humanidade de uma forma coletiva, grandes impérios ruíram. Imagina você, profeta, como eu sempre falo no meu programa, dois mil anos atrás, aproximados, olhando pro César Romano, o imperador, e falando assim, vai ficar só ruínas aqui. Uma nova Roma vai ser construída, tudo que vocês deixaram vão virar, na verdade, pontos de visitação turística, e uma nova Roma será feita. Todo mundo ia rir da sua cara. Se Roma tivesse cumprido o seu papel como deveria em relação ao trabalho do Cristo, tudo poderia ser diferente. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês meditem, e reflitam sobre o que eu estou falando, as profecias são válidas? Deve existir um respeito em relação a tudo que elas nos trazem? Claro, mas nós também precisamos compreender que nós estamos no jogo dessa profecia. Se a gente, principalmente no sentido coletivo, nós mudarmos o que é enxergado em relação ao trabalho e à intuição, vamos colocar assim, todos esses grandes profetas, nós podemos mudar isso. Então, existem vários tipos de profecia, vários, vários, mas, na verdade, para mim, existem dois tipos que são os principais. Existe uma profecia intuitiva. O que seria essa intuitiva daqueles seres que realmente acessam as dimensões sutis e com a consciência deles arrebatados para essas dimensões que normalmente predizem o que a humanidade está formando, prestem atenção como eu coloquei, o que a humanidade está formando com a sua energia, eles vislumbram o que fica determinado do que nós chamamos de futuro, que irá se projetar caso a humanidade não mude a alimentação da energia que está projetada nesse plano sutil. Então, a humanidade, por mais densa que ela possa se encontrar num determinado momento, se ela toma determinadas atitudes correspondentes à mudança daquilo que foi profetizado, ela altera nessas dimensões sutis o que está criado e que vai ser projetado para ela. Mas, como normalmente a gente não muda, a gente continua insistindo em erros, estou falando principalmente no seu sentido coletivo, aí muitas dessas profecias acontecem. Um exemplo, vamos pegar um exemplo bem clássico da história. Se vocês pegarem o Apocalipse do apóstolo João, se você ler, obviamente, aquele ser que conseguiu vislumbrar o que seriam os aviões, os tanques de guerra, envolvendo principalmente o próprio povo dele, que era o povo de Israel, então ele via tudo aquilo envolvendo a realidade do povo dele. Então, ele falava besouros, guspindo fogo, gafanhotos, etc. Era uma linguagem simbólica, porque os profetas normalmente predizem coisas para o futuro, que quando eles colocam na linguagem humana, acaba se tornando simbolismo. E como nada foi alterado e tudo continuou como um embargo kármico da energia que foi vivenciada, naquele momento onde o apóstolo João, na ilha de Padmos, recebe ou sintoniza de uma forma intuitiva, que é um sexto estado de consciência, e esse sexto estado de consciência está ligado ao quê? Ao nosso terceiro olho, ao centro ágina, ao chakra frontal, que somente pessoas extremamente evoluídas conseguem acessar isso, não são clarividências baratas. Então, ele realmente se sintonizou com o que ficou predestinado nesse sentido profético, que iria se manifestar na terra, que acabou virando as guerras que a gente bem conhece, porque não mudou o tipo de energia que foi alimentada depois de dois mil anos. E ele mesmo chegou e falou que ele viu uma nova Jerusalém projetada num lugar diferente, num lugar do futuro. Essa nova Jerusalém, como eu sempre coloco aqui, está projetada nas Américas, especialmente no Brasil, que nós temos uma especialidade muito grande, que isso também não deixa de ser uma profecia. Mas é agora que eu entro no segundo tópico, eu falei da intuitiva. Existe uma profecia lógica. O que seria a profecia lógica? De nós observarmos como a humanidade lida com todas as suas experiências, principalmente no sentido coletivo, e com isso, através da lausa, lei e efeito, você deduz facilmente, se você conhece como é trabalhado todos os influxos dessas dimensões sutis projetadas a nós, a gente consegue deduzir o que vai acontecer. Se vai acontecer o rigor, que representa normalmente a destruição, se vai acontecer mais o amor no seu sentido construtivo. Então, existem esses dois tipos de profecias, que para mim são as principais. A intuitiva, daqueles seres que, por direito, conseguem entrar em sintonia com essas dimensões sutis de consciência que permeiam e estão associadas com o nosso planeta, e ali é vislumbrado o que pode ser formado em relação à experiência coletiva que este ser, que seria um profeta no caso, entrou em sintonia. No caso, o apóstolo João, que eu citei, mas nós temos vários tipos de profecias. Quer ver um outro exemplo de profecia? 2012, o mundo vai acabar através da profecia maia. Então, todo mundo tinha aquela coisa louca. Quantas pessoas alimentaram esse tipo de energia através, infelizmente, vou utilizar esse termo, da ignorância, da má tradução do que ali foi colocado. Então, em relação à verdadeira profecia, o sentido não se cumpriu, porque a gente, normalmente, através do nosso estado de consciência coletivo muito durminhoco, a gente acaba o quê? Não, vamos alimentar o catastrofismo. Não, então vai acabar tudo. Quantas pessoas fugindo para lá e para cá, fazendo reservas de alimentos. Todo mundo lembra dessa loucura que ocorreu em 2012, na virada do século 2000, meu Deus, também vai acabar tudo. Existem muitas profecias, muitas e praticamente todas elas. Por isso que eu coloquei o tema do programa, profecias da era de aquário, que é a era que nós estamos vivendo, com uma realidade astrológica. E quando eu falo era de aquário, isso é um cálculo verdadeiro, que está associado à precessão dos equinócios, que não existe misticismo nenhum, é um cálculo. É um cálculo que nós estamos vivendo, o influxo, para quem acredita no esoterismo com S, desta realidade que nós estamos vivendo agora. Se você pegar há muito tempo, há séculos, os astrólogos falam que o signo de aquário, não pensem no seu signozinho pessoal, está na hora de a gente crescer em relação a isso. Pensem no sentido de uma era, de uma realidade coletiva. Falam que aquário representa o futuro, a tecnologia, puxa vida, hoje quem fica sem o celular, quem fica sem conexão, qual é a senha do Wi-Fi, se é aquário. E nós estamos projetando todas as energias que a gente cultua com essa força e com esta tecnologia, profecias que nós estamos criando agora. E principalmente, ainda vou falar de mais algumas, principalmente essa parte correspondente ao catastrofismo, normalmente isso acontece como alterações voltadas para o sentido econômico, para o sentido social, para o sentido filosófico, e não nesse sentido catastrófico que as pessoas colocam. Vejam, eu estou com 54 anos, eu escuto que o mundo vai acabar e que vão ter catástrofes há muitos anos. Até agora eu não vi nenhuma acontecer. Porque não é, para o momento evolutivo, esse tipo de energia que está reservada para nós. A terceira guerra mundial, que está programada para a humanidade, não é uma guerra bélica, é uma guerra econômica, é uma guerra política, é uma guerra social, é uma guerra cultural. Então, todos esses paradigmas estão sendo vibrados hoje. Ninguém vai querer destruir tudo o que nós construímos agora no sentido de se criar uma terceira guerra mundial. O que ocorre é essa guerra nesse sentido de jogos, de interesses, disso e daquilo. Aí que muitas pessoas também começam a alimentar um monte de bobagem que colocam associado ao que é essa teoria de Illuminati, de nova ordem mundial, colocando em detrimento esta verdadeira era astrológica que eu estou falando, que é uma nova era. Então, tem muita bobagem que o povo fica preso nessas realidades de profecia e acredita e alimenta, atrapalha a própria vida, atrapalha sim também o sentido coletivo, porque todos nós somos uma massa conjunta. Está na hora da gente acordar com esse tipo de bobagem que é falado por aí. Está na hora da gente acreditar em nós mesmos, com todo esse potencial que tem, sim, se tem sombra, tem luz e tem potencial e começar a fazer do presente uma profecia verdadeira para o futuro que é um mundo melhor. Então, faça agora, não fique preso nessas coisas, não fique preso nessas bobagens que sempre colocam em detrimento o verdadeiro sentido do que nós podemos fazer agora. Por isso que eu falei no início do programa, eu olhei para a câmera da live aqui da Rádio Mundial agora, O que nós devemos entender? O ser humano pode mudar uma profecia até o último segundo dela acontecer. Nós temos esse poder, nós podemos transformar isso, mas como que a gente consegue isso? Acreditando no presente. Então, você, compreendendo, como eu disse, existem duas, nunca coloque em detrimento o que esses grandes seres canalizaram, estudaram e colocaram como energias que iriam fazer toda a virada da humanidade. Mas nós podemos, tirando esse lado catastrófico, transformar tudo o que está programado como coisas ruins para nós. Essas pessoas que ficam presas nessas profecias são pessoas que acabam tendo a vida automatizada através de uma profecia normalmente mal interpretada, no seu sentido errôneo, e com isso surge uma bobageira que é propagada, que é alimentada nas redes sociais, de uma forma geral, nos meios de comunicação. E, por favor, com isso você só atrapalha o tipo de energia construtiva que está presente para todos nós e com isso você coloca em detrimento o potencial criativo que você mesmo pode fazer em relação à guinada da sua vida. Quer ver exemplos de profecias? Vamos lá. Tem as profecias dos papas de São Malaquias. Aí todo mundo é o último papa, então vai ter o papa anticristo. Começa o besterol. Começa o besterol em cima de escrituras. Na verdade, o que vai ter? Uma reformulação religiosa. Esse é o final verdadeiro e a correspondência da profecia de São Malaquias. Então, é o último papa de uma religião, não só essa, como todas, na minha visão, todas. Eu sei que eu vou ser muito criticado em relação a esse vídeo, em relação a esse programa, mas eu tenho que falar o que eu acredito. Todas as religiões merecem reformulações. Se nós pegarmos outros exemplos, nós temos profecias egípcias associadas aos escritos de Tote, que também são extremamente distorcidas agora. Nós temos profecias bíblicas, sim, se nós pegarmos o Armagedon, onde dizem que vai surgir a guerra no Monte do Megido. Nós precisamos compreender que tudo isso já acontece, só que nos aspectos sociais, políticos e econômicos. Não são guerras bélicas. Nós precisamos acordar para esse tipo de bobagem. Nós temos também, quer ver outros exemplos, profecias de extraterrestres, que existem comandos que vão vir aqui, vão salvar todo mundo, que pessoas sintonizam. Meu, para mim, para mim, novamente eu digo, não tenho medo das críticas. Para mim isso é um baita de um besterol. Existem essas consciências, existem essas forças projetadas em dimensões? Sim, mas não da forma como as pessoas traduzem. A forma como as pessoas traduzem, por falta de conhecimento e exacerbação do misticismo, coloca totalmente em detrimento essas forças e essas consciências que estão presentes realmente em dimensões espirituais do nosso planeta, nesse sentido físico como nós conhecemos, que essa tecnologia que em outrora estava presente na face da Terra, a teoria dos Vimanas, que nós chamamos de discos voadores, toda essa tecnologia ainda será ofertada para a humanidade como uma reconquista daquilo que um dia ela conquistou. Daí que tem as sagas desses grandes seres, avatars, budas, yokanãs, cristos, que vem trazer para nós a possibilidade de nós termos o direito de reconquistar isso. Então gera-se um misticismo horroroso em cima disso e a gente começa a ter a distorção da verdade e a gente fica alimentando destruições, catastrofismos, desculpe o termo novamente, idiotices por falta de conhecimento das coisas. Então está na hora da gente acordar. Você faz o futuro agora. Você faz a profecia de si mesmo. Todos nós somos profetas de nós mesmos. Através dos seus atos, através do conteúdo que você possui. Então, através da sua vida, tanto no sentido individual como coletivo, você é profeta de si mesmo. Então ficar acreditando, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo e tal, etc. Vamos acordar para a verdade, gente. Existe um momento presente. Se você pegar, colocando a dignidade desse grande ser, o próprio Chico Xavier, ele colocou o 2019 como um ano limite. Mas é o limite do que? Novamente digo, o limite para que a humanidade, através de todo o processo de transformação que ela precisa fazer nos seus aspectos culturais, sociais, políticos e etc., se nós começarmos a dar alguns passos em relação a isso, esse ano, que é o ano de 2019, com o que o Chico entrou em sintonia, com todo o respeito aqui, nós podemos mudar isso a hora que a gente quiser, mas para isso, nós precisamos aprender a pensar como uma massa, como uma realidade coletiva que somos, para fazer um planeta melhor. E você começa fazendo isso através de você mesmo. Você sendo melhor e mantendo firme essa realidade dentro de você, você pode mudar todas essas realidades. Então, nós criamos as profecias da era de aquário agora. Vou repetir isso. Nós estamos criando as profecias da era de aquário agora. Através da forma como a gente lida com esta força que está projetada para todos nós, para nós aprendermos a ser uma humanidade verdadeira, trabalhando um amor verdadeiro entre todos nós, aprendendo a corrigir todos os defeitos e erros que nós estamos em sintonia. E com isso, nós estamos criando e gerando nessas dimensões a possibilidade de uma realidade construtiva muito grande que se projeta em nós. Então, não se prendam em catastrofismos. Não se prendam nesses tipos de energia que são cultuados na internet e com isso você alimenta, porque é bonito, é gostoso. Olha, dá aqui. Quer ver um exemplo disso que eu estou falando, desse bonito e gostoso? Quando você vai assistir um filme, não estou falando que são todos, mas vejam qual é mais cultuado. Um filme de violência, de destruição, de porrada ou um filme de consciência? É só você parar para pensar. Então, como isso funciona? Isso é alimentado nas redes sociais e com isso a gente não faz o nosso verdadeiro papel. Inclusive, amanhã, às 23h30, eu vou fazer um programa sobre o que você espera do que é céu para você. O que seria essa vida, o que seria essa conexão com o céu? Tem tudo a ver com o programa que eu estou fazendo hoje. Então, finalizando, o que vocês precisam compreender? Chegou a hora de nós pararmos de ficar presos em realidades proféticas, principalmente no seu sentido de destruição, no seu sentido catastrófico, e alimentando essa besteirada para que realmente a gente mereça elas. Porque a gente acredita, a gente alimenta, a gente não faz a nossa parte, e com isso o mundo continua injusto, complicado e extremamente denso. Está na hora da gente acordar. Você entrou em sintonia comigo? Como sempre aqui eu divulgo a sociedade iniciática que eu pertenço, como um lugar onde você pode vencer esse misticismo e começar a compreender a história da humanidade através de um lado oculto, de um esoterismo com S, em detrimento do exoterismo ou do misticismo, para que a gente comece a entender o nosso verdadeiro papel de humanidade no momento atual. Manda um e-mail para a minha equipe. Qual é o e-mail? Equipe arroba newtonschutes.com.br. Repetindo, equipe arroba newtonschutes.com.br. O Newton Schutes você coloca no Google e ali ele mostra o meu nome e você junta tudo.com.br. Finalizando, equipe arroba newtonschutes.com.br. Fale no e-mail que você quer participar da Sociedade Brasileira de Obiosi informando somente a sua localidade. É isso aí. Mano Johnny, obrigado. Vou dar uns minutinhos aí para você se ajustar no horário. Agradeço a todos vocês que me acompanharam também ali no Facebook da rádio e também todos que estão sintonizados no YouTube que será postado amanhã esse vídeo. Grande beijo na mente e no coração que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo e eles estão até o próximo programa.